olá pessoal passando aqui pra acompanhar já jogando direto no vídeo passando pra acompanhar a evolução das alfaces do agrião já tem sete dias completaram sete dias tá aí ó a rúcula muito bem nunca tinha plantado rúcula aqui ó sete dias tá e a gente já já colocou a as novas né fez sete dias só pra vocês terem uma noção olha a diferença desse agrião foi colocado ontem pra esse com sete dias olha só coisa linda então muito gratificante olha alface também ó sete dias de bancada e aqui vocês vão ver outra alface aqui que tá com um dia então muito bacana aí essa essa evolução plantei uma chicória também ali ó meu amigo jonathan me encomendou uma chicória eu plantei pra ele tá a gente tá buscando aqui fazendo um teste aqui com uma alface chamada frizê ela é um pouquinho diferente a ver se consigo pegar aqui ó é toda pontudinha ó é uma alface diferente e que a gente tá postando aí que vai dar resultado beleza então é mais um acompanhamento aí né do sétimo dia aí de estufa das nossas plantinhas um abraço até o próximo vídeo vamos curtir galera vamos curtir e aí